Música A Câmara Municipal de Jaú recebeu a visita de nove alunos do Programa de Educação para o Trabalho, o Pet Trampolim do Senac Jaú. A visita ao Poder Legislativo é uma das atividades desenvolvidas ao longo do curso, que busca a inclusão de alunos com deficiência intelectual no mercado de trabalho. A gente acha muito importante que eles saibam não só os direitos que eles têm, mas também os deveres. Então, essa conversa sobre o que é política, eles remetem muito a política a uma coisa negativa. Então, trabalhar com eles que a política não é só aquilo que eles veem na televisão, só aquela imagem negativa e que eles podem ter acesso vindo aqui na Câmara, conversando com os políticos e mesmo política se faz em casa, se faz a todo momento. E que eles podem, realmente eles têm direitos, mas eles têm deveres também enquanto cidadão. E eles ficaram empolgados para vir aqui? Como é que foi quando você falou que eles viriam para cá hoje? Ah, ficaram muito empolgados, já entraram nas redes sociais, pesquisaram a vida de cada vereador, fizeram bastante perguntas, foram no Senac entrevistar os amigos para saber o que eles gostariam de que perguntasse aqui. Então, foi bem bacana, foi uma movimentação bem bacana. O principal objetivo do Programa de Educação para o Trabalho, o PET e Trampolim, é ampliar a capacidade de pessoas com deficiência intelectual para que possam gerir as próprias vidas, favorecendo a convivência social, a geração de renda e a inserção profissional. O PET é Programa Educação para o Trabalho, é uma qualificação profissional, onde eles se preparam para ir para o mercado do trabalho. Então, o nosso foco é muito trabalhar com eles, autonomia, independência, para que eles tenham essa independência, porque os pais acabam meio que super protegendo e a gente tenta trabalhar o melhor deles, o potencial deles, para que eles possam ir para o mercado de trabalho realmente, ou se não, para a vida deles mesmo. No ano passado, o aluno Bruno Crepal de Marã não participou da visita à Câmara. Desta vez, ele filmou tudo para colocar no seu canal na internet, tanto no Facebook quanto no YouTube. Eu consegui em Vinda, o ano passado, mas não consegui em 2018, não consegui a Câmara Municipal de Jaú. E por que que hoje você conseguiu vir? Hoje eu vi até que você estava filmando, você tem um canal na internet, no Face. Eu vi o canal na internet do Face do Bruno Crepal de Marã e ainda pelo YouTube Bruno Crepal de Marã 0504. E você filmou tudo o que você viu hoje aqui? Filmamos tudo, tá? E o que que você achou mais legal aqui hoje que você viu aqui? Eu acho mais legal que eu já vi. O presidente da Câmara de Jaú, vereador José Carlos Borgo, recepcionou os estudantes e as professoras do SENAC na sala das sessões. Ele explicou o funcionamento do Poder Legislativo aos alunos, que também conheceram os departamentos legislativos, conversaram com servidores e também com alguns parlamentares nos gabinetes. Primeiro, dizer que a gente está sempre de portas abertas para receber qualquer escola, qualquer associação. Qualquer pessoa que queira conhecer os trabalhos da Câmara, a gente está aqui de portas abertas para recebê-los. Segundo, e se tratando de alunos como esses que estiveram aqui, a gente percebe a alegria deles, a diversão deles, o interesse deles. Eles fizeram, inclusive, várias perguntas para mim e para outros vereadores que estavam aqui. Vieram conhecer o nosso trabalho e conhecer a nossa Câmara. Então é importante que as pessoas, por exemplo, pessoas especiais como esses meninos, a gente se sente feliz de recebê-los e de ver a felicidade deles, a curiosidade deles, as perguntas que eles fizeram para a gente e a satisfação que eles tiveram de vir aqui nos conhecer. E a gente percebeu agora, quando estavam saindo daqui, a alegria deles e alguns até comentando sobre alguma coisa que viu aqui dentro. Então eles viram aqui, por exemplo, no quadro de fotografias dos vereadores, vários deles, olha, esse é meu amigo, esse é meu amigo, perguntou, inclusive, de outros vereadores, viram as fotos. Enfim, é satisfação que a gente tem de recebê-los e dizer que nós estamos aqui de portas abertas para receber qualquer entidade, qualquer pessoa que queira nos conhecer. É um prazer recebê-los e estamos aí de portas abertas.